O Baixinho Romário! O Baixinho Romário se aposentou dos campos, mas está ereto, ativo, não é isso? Está ativo, continua ativo, ao contrário de alguns outros ídolos brasileiros que andaram aí passando por alguns momentos passivos. O Romário lançou um DVD com seus melhores gols, com seus gols sensacionais e mandamos o gandula do programa ir lá entrevistá-lo, Rafael Cortez e Romário. Olha isso! Olá, amigos! Vocês se lembram daquela matéria em que eu entrevistei o Romário e nós estávamos juntos observando que gols ele colocaria num DVD especial? Pois é, o DVD saiu e hoje, à noite de lançamento aqui no Rio de Janeiro, o Baixinho, o cara, está aqui e vai falar de muitos assuntos, inclusive de sua aposentadoria. Vamos lá! Olá, companheiros! Olha aí, Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco. André, olha, você gostaria de estar aqui no meu lugar, cara. Vamos falar com ele. Coisa rápida. Eu não imagino. Aquela estátua bonita do Romário ainda está lá no estádio do Vasco? É evidente que tem que estar. A estátua não é do Romário. A estátua é o marco de onde ele fez o milésimo gol. Eu só lamenta que o Romário não jogue no time da faculdade de jornalismo que eu frequentei um tempo, porque ele faria uma diferença vital no meu time. Mas convida ele, pô. Convida que ele iria? Claro, ele vai. Tchau, doutor Eurico. Ele que agora passará a se chamar eu pobre, porque não está mais presidindo o Vasco. Está do seu lado só te olhando, seu Jorge, porque a gente ficou se perguntando o que um cara como o senhor vai fazer no evento do nosso querido amigo Romário. Bom, é uma surpresa. Vou dizer para você que eu acho que eu sou penetro nessa festa, porque eu estava passando na porta aqui e vi uma movimentação. Eu não sei nem do que citar, mas desejo todo o sucesso para ele. Olha, a gente está aqui num momento histórico falando com você, porque eu estou lembrando de um episódio que aconteceu na tua vida, que foi muito legal. Copa de 94, bateu a falta e o peixinho deu uma desviadinha e a bola entrou, cara. Você acha que ele foi o precursor da dança do creme até o momento, porque ele já fez o movimento... Na realidade, em 94, ele já começou a dança do creme. Ele podia cobrar hoje, inclusive, cobrar os direitos da Mulher Melancia, que ele certamente pegaria essa mina, né? E você tem alguma história para contar dele que seja legal, que tenha rolado na concentração, ali nos bastidores, que te deixou assim, branco? O Romário me deixou branco. Eu e o povo brasileiro em 94. Ele foi o goleador da Copa e... E o inventor do creme. É isso aí. Tem uma coisa que aconteceu na Copa de 98 que eu queria comentar com você. Nosso querido técnico, na época, já cortou o Romário antes mesmo da Copa começar, cara. Concordo com você, foi um erro. Fez falta, fez falta porque a gente batia um papo... Pegava umas mulheres... Olha, na época da concentração, a gente tinha que dar uma segurada, né? Segura, você segurava o de quem aí? Você segurava o do Romário? Dá uma segurada para não pegar de uma mulher. Fica esquisito essa história de a gente ter que dar uma segurada, é esquisito, né, mano? Vamos inverter essa situação. Quando Deus olhou para você, ele apontou e falou assim, esse é o carinha. É isso aí. Já está jogando bola também, cara? Estou. Filho do peixe tem que superar o peixe, hein? Vou tentar, é difícil, mas vou tentar. Você é o Gabriel e é também o pensador. Eu fico aqui falando que você é o senhor. Pode crer que você agora é vascaíno, mas também eu posso dizer que não é nem genuíno? Não, vascaíno, mas sou genuíno, flamenguista doente, rapá. Eu sou o pensador, chapa quente, rubro negro do Maraca. Então não me chama de vascaíno, seu babá. Não, você vai rimar. Onde está aqui o Bebeto, este craque que todo mundo gosta? Só é Bebeto. Lembra de mim? Lembra, lembra. Os atores já estamos aqui nesse evento já desde de manhã. Eu acordei hoje às 7 da manhã e tive que me arrumar correndo, porque logo às 8 horas da manhã já tinha uma entrevista. Então eu saí de casa, peguei um táxi. Eu normalmente não faço isso, eu não pego táxi. Mas como eu estou com dinheiro sobrando, eu falei, ah, hoje eu vou pegar um táxi. Peguei o meu táxi e fui para o estúdio. No estúdio nós fomos para uma externa, que foi excepcional. Modéstia à parte, hoje eu acho que fiz um grande trabalho. Depois eu me toquei. Eu fiquei tendo que falar de mim porque você estava tão tímido. Eu falei, bom, vou falar de mim, só por isso. Bebeto, me diz uma coisa. Você disse no jogo do Brasil contra os Estados Unidos, na Copa de 94, quando a gente pegou o Tetra, você falou para o Romário que o amava. Continua amando o Romário, mesmo sendo uma mulher tão bonita com a tua? Continua. Tchau, Bebeto. Simpatíssimo. Abraço. Eu fui fã desse cara. Se falasse que amasse quem? Não sei, não falei nada. Falou assim. Se falasse que amasse o Ronaldinho, ia estar feio para ele, né? Esse é o momento que tem que ficar, ó. A gente vai ganhar um desses depois? É opcional. É? Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Oi, Romário. Sou o Rafael Cortez, do Custico e Custar, programa da Band. Sou seu fã, vocês sabem disso. E eu queria te contar alguma coisa, especificamente do DVD. Tem algum gol contra? Algum gol de mão, que nem o Maradona fez? Gostaria de ter algum desses? Ai! Você é o garoto propaganda da Copa de 2014 no Brasil, que é uma honra. Agora eu quero saber quando é que você vai fazer uma partida de despedida num Maracanã com a camisa da seleção brasileira. Ah, mesmo? Ah, então tá. É uma boa despedida. Que tipo de aposentadoria que você pretende ter agora? Mais uma igual a do Pelé ou da Maradona? Não, igual a tua. Igual a tua? É melhor. O meu avô quer jogar uma partida de gamão com você na praia aí, tá? Meu avô ali. E você prefere qual dos três? Futebol e melhor, né? Romarinho já tá pegando as menininhas da sétima série? Geral. Geral? Você faria um DVD das Mil Mulheres do Romário também? Olha, me chamou a atenção. Não sei se vocês repararam a finura, a delicadeza dos seguranças do Eurico Miranda. Eu anotei a frase do Segurança divertindo o Cortez, era assim. Se você fizer uma gracinha, eu te dou uma porrada em você, viu? Bonito, bonito. Mas que fino. Coético, coético. Isso é Mário Quintana, inclusive, a poesia. Aliás, você viu o que destaco muito é essa situação do branco, né? O branco, rapaz. O branco tá vivendo um momento muito triste da vida. O branco tá o quê? Tá assim... Ele tá meio fora de forma ou numa forma específica. Gordelícia, ele tá gordininho. Exatamente. Ele tava, ele agora, né, coitadinho, tem tanta alegria pro Brasil. Agora aí, assistente técnico do Fluminense na atual situação, cara. Olha, eu gosto do Fluminense. Não me venha falar mal do Fluminense. Sabe por quê? O Fluminense é o único time do Brasil que está pior do que o meu glorioso Santos Futebol. O Fluminense é o único time do Fluminense. Ah, isso. Os dois ali atrás. O Santos... Perdeu ainda. O Santos... Bom, é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, meninos e meninas, nós vamos voltar pra China, pra matérias ao vivo, inclusive, falando com o Felipe André. Daqui a pouquinho no programa, você vai saber, afinal, o que o Felipe comeu na China. Vocês aí em casa, se preparem. Eu nunca vi uma coisa daquele tamanho. Saquinho de vômito do lado. Na China. Fique ligado. Na China, onde comer cachorro não é zoofilia. É verdade. Só come cachorro. É muito, muito, muito sofisticado. O mais difícil é segurar o cachorro enquanto você está comendo ele. Agora é o seguinte. O Zé do Cachorro. Silêncio. Atenção. É sério. Ele fala uma coisa dela e vai falar silêncio. Tipo, estátua. Estátua aí. Tá, como água. Fica o que é?